A Assembleia de Deus, ao longo de sua história, foi marcada por grandes feitos no cenário religioso brasileiro. Desde sua fundação por Gunnar Wingren e Daniel Berg, em 1911, a Igreja rapidamente se expandiu, alcançando milhões de pessoas com a mensagem pentecostal do batismo com o Espírito Santo e a busca por uma vida de santidade. Entre suas diversas ramificações, o Ministério do Belém, em São Paulo, se destacou como um guardião fiel dos costumes e da doutrina dos antigos crentes, sendo reconhecido por preservar tradições como a modéstia no vestir, a separação do mundo e o foco na vida espiritual. No entanto, nos últimos anos, a Assembleia de Deus Ministério do Belém e outras ramificações tem se envolvido de forma crescente com a política, o que gerou preocupações entre alguns membros da Igreja. O apoio explícito ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é um exemplo claro desse envolvimento, levantando questões sobre até que ponto a Igreja pode estar se afastando de seus princípios fundadores. Para muitos, a Assembleia sempre foi uma igreja separada das influências mundanas, focada em sua missão espiritual. Mas essa proximidade com o poder político tem causado desconforto. Um dos episódios mais polêmicos foi o ocorrido com o Bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a Debrás, ao declarar em um evento para Ricardo Nunes, essa igreja é sua, esse povo é seu. Prefeito, esta igreja é sua, esse povo é seu. A fala não foi bem recebida por muitos fiéis, que enxergaram na declaração um sinal de submissão da igreja a interesses políticos. O episódio gerou um questionamento crescente sobre até que ponto o envolvimento da igreja com a política pode estar desviando-a de sua missão principal. Contudo, essa aliança com o atual prefeito tem se tornado motivo de desconforto para muitos membros da igreja, principalmente pelo fato de Ricardo Nunes ter se envolvido em polêmicas que contradizem os valores tradicionalmente defendidos pela Assembleia de Deus. Um exemplo disso foi o apoio de Nunes a questões ligadas à ideologia de gênero, algo que vai contra os ensinamentos bíblicos defendidos pela igreja. A Assembleia de Deus sempre teve uma posição clara contra essa ideologia. Qual é a sua definição de família? O senhor considera um núcleo formado por um casal homossexual com uma família? Lógico. É óbvio. Qualquer tipo de família é uma família. Acabei de comentar aqui para algumas das perguntas que a gente está ampliando o centro de atendimento para as pessoas trans. Quer ver um exemplo? Transcidadania. Um projeto muito importante para a cidade. A prefeitura do Ricardo Nunes tem um programa no YouTube chamado Saúde para Todos. Isso mesmo. Todes. Parece coisa do governo do PSOL, mas é um canal lançado já na gestão Ricardo Nunes. Esse canal tem centenas de episódios sobre ser não binário, linguagem neutra, gênero neutro, tudo bancado pelo seu imposto. E mais, o protocolo da atual gestão, publicado ano passado, diz que já se pode fazer bloqueio da puberdade em meninas trans entre 9 e 14 anos e meninos trans entre 8 e 13 anos. Nada contra um adulto mudar de sexo se quiser. Assim, a aproximação com um político que esteve aberto a pautas contrárias aos princípios da igreja gerou críticas internas e levou muitos fiéis a se questionarem sobre a coerência dessa aliança. Além disso, um fator que tem incomodado um número cada vez maior de membros da Assembleia de Deus é a presença constante de políticos nos púlpitos da igreja. O púlpito, que sempre foi visto como um espaço sagrado e dedicado à pregação do Evangelho, tem sido utilizado por líderes políticos para discursos e declarações, o que vem gerando o incômodo. Muitos fiéis acreditam que essa prática desvirtua a finalidade do culto e da comunhão, trazendo elementos externos que não deveriam estar ali. O lugar de maior reverência da igreja, segundo eles, está sendo politizado, o que tem causado desconforto e até afastamento de alguns membros. Os constantes ataques de Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a figuras como Pablo Marçal e Nicolás Ferreira também contribuem para um cenário de divisão dentro do movimento evangélico. Malafaia critica ambos, acusando-os de se afastarem dos princípios cristãos, o que reforça a percepção de que as disputas políticas e pessoais entre líderes estão tomando espaço na agenda pública da igreja, deixando as questões doutrinárias em segundo plano. Assim, a grande indagação permanece. Será que a Assembleia de Deus, especialmente o Ministério do Belém, que dentre as outras ainda era a mais conservadora, que sempre preservou com tanto zelo os costumes e doutrinas dos antigos crentes, está perdendo aos poucos seus valores diante do crescente envolvimento com a política? Será que o uso do púlpito para fins políticos e a proximidade com figuras do poder? Está comprometendo a essência espiritual de uma igreja, de uma igreja que nasceu com o foco exclusivo na fé e na transformação espiritual? Essas são questões que hoje ecoam entre os fiéis, muitas das quais se mostram preocupadas com o futuro da igreja e seu verdadeiro propósito. Música 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 Música